Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar uma visita que eu fiz numa exposição lá em São Paulo. Como alguns aí já sabem, né, recentemente eu estive em São Paulo, postei já alguns vídeos aqui no canal, inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link desses vídeos. E eu estive lá numa exposição no Parque Ibirapuera, mais precisamente no Pavilhão Oca, que seria a exposição do Tim Burton. Pra ser mais exata, né, o nome da exposição é A Beleza Sombria dos Monstros, 13 anos de A Arte de Tim Burton. Eu estive lá no mês de junho, mas essa exposição ela vai estar disponível até o dia 14 de agosto. Eu vou deixar o link do site com as informações da exposição aqui na descrição também, que através desse link vocês vão poder saber detalhes sobre os valores dos ingressos, porque tem diversos valores, né, tem meia entrada, né, pra estudante, etc, tem o valor cheio, tem os valores também diferentes ali se você for num feriado ou num dia de semana, né, enfim, então vou deixar essas informações na descrição também. E, gente, essa exposição, ela conta um pouco da história do Tim Burton, fala um pouco ali sobre o trabalho dele e tudo mais, e ela foi dividida em 14 capítulos. Porém, todavia, entretanto, nem todos os capítulos podia filmar, né, cada capítulo era numa sala, algumas salas não era permitido filmar nem bater foto, então essas salas não gravei, não fiz nada, não vai aparecer aí no vídeo. E as que eu pude filmar, então, eu registrei tudo aí pra vocês, fiz algumas filmagens, eu vou narrar pra vocês também como que funcionava, né, porque é uma exposição imersiva e interativa, né, em vários momentos ali a gente podia tocar em algumas coisas, tinha algumas salas que a gente tinha que colocar óculos, tinha uma, inclusive, que era com um óculos daqueles de realidade virtual, muito legal, né, óbvio que esses que tinham que colocar o óculos ali e tal, eu não tinha como filmar exatamente o que acontecia quando a gente colocava o óculos, né, mas a sala em si eu filmei e comentei, né, vou explicar no vídeo aí como que funciona tudo, tá? Outra coisa também é que pra colocar esses aparelhos no rosto, né, esses óculos, alguns deles a gente precisava usar uma proteção, vocês vão ver que eu vou estar com a cara enfaixada, que parece uma múmia, isso tudo por conta ali da questão de segurança, né, higiene e tudo mais. E basicamente é isso, gente, então o resto das informações aí vocês vão ver no vídeo, né, eu espero muito que vocês gostem, se gostarem não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que achou e bora lá! Bom, gente, esse aqui é o Oca, é o local da exposição, então filmei aqui a entrada pra vocês darem uma olhadinha. E no hall de entrada, né, tem essa escadinha com essa arte do Tim Burton, onde as pessoas podem sentar ali, te dar fotos conceituais, tudo bom! Antes de entrar definitivamente nas salas de exposição, a gente também pode visualizar esses slides aqui na parede, né, com alguns desenhos do Tim Burton. A parede também é toda decorada de uma forma bem legal. E na primeira sala, a gente tem então uma introdução, né, chamada O Menino do Lago Burbank, que seria ali algumas informações sobre a vida do Tim Burton. E nessa primeira etapa, não era permitido filmar, então eu só filmei a placa mesmo, tá, gente? E aí, em seguida, tem essas telas na parede, onde a gente recebeu um óculos 3D pra poder visualizar as imagens de um jeito diferenciado e tal. Só que aí, pelo vídeo, não dá pra perceber, né, não dá pra ver qual é o efeito que faz com o óculos, né? Até tentei filmar, mas não deu muito certo. Bom, chegamos no capítulo 1. A sala do capítulo 1 era a sala mais linda de todas, com certeza, porque, como vocês estão vendo aí nessa parede, tem várias imagens de obras e de referências as obras do Tim Burton, né? E, gente, essa parede, ela era sensacional, porque ela vai mudando de cor, e conforme ela muda de cor, também vão mudando ali as imagens, né, os desenhos, e isso é muito louco. Tipo, gente, eu fiquei um tempão nessa sala, observando tudo, e tentei filmar aí de uma forma que ficasse legal pra vocês verem também o quão maravilhosa é essa arte. Enfim, eu achei muito top. Espero que vocês estejam curtindo aí. Quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer também, pessoalmente, vão, porque é muito top. Tchau, 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 tchau. Bom, aqui nessa sala, que seria a sala do capítulo 2, a gente tem essas telas na parede, onde a gente consegue controlar ali como se fosse um joystick, e aí a gente vai passando alguns cartazes, né? A gente pode ir visualizando esses cartazes de filmes, que foram filmes muito influentes pra carreira do Tim Burton, filmes que ele usou como inspiração pra criar não só alguns personagens, mas também alguns filmes, né? Enfim. E na mesma sala, depois que vocês verem aí esses cartazes, vocês vão ver que também tem uma tela passando algumas cenas desses filmes, né? Filmes aí, então, que serviram de inspiração pro trabalho do Tim Burton. Bom, gente, chegamos no capítulo 3, e vocês lembram que eu falei lá no começo do vídeo que em algumas salas a gente tinha que colocar uma proteção nos olhos pra poder usar uns equipamentos? Então, essa coisa aí na minha cara é a proteção, né? Tô parecendo uma múmia, mas tudo bem. E esse negócio aí se chama periscópio, né? Que a gente coloca o olho ali pra poder enxergar algumas imagens, então a gente consegue visualizar essas imagens super legais. Eu até tentei filmar ali pra vocês terem uma noção, mas não deu muito certo, né? Então, basicamente, você coloca o olho ali e você consegue mexer o equipamento, né? Igual aqueles equipamentos que tem no submarino, né, gente? É um periscópio. E aí, conforme você mexe pra um lado, aparecem algumas imagens. Quando mexe pro outro lado, aparecem outras imagens diferentes. E é basicamente isso. Bom, gente, essa sala do capítulo 4, né? Que é a sala denominada Animais, tinha algumas imagens ali na parede que não podia filmar nem tirar foto, tá? Mas tem essa outra parte ali da parede, né? Que é uma parede branca com vários ímãs. Então, essas coisas pretas aí na parede são ímãs. E são vários pedacinhos que a gente podia juntar e formar um personagem. A gente podia meio que criar um personagem, né? Fazer um desenho ali, né? São, então, várias formas indefinidas, né? E aí a gente podia ir fazendo como se fosse um quebra-cabeça, só que não tem uma peça certa ou errada, né? Já que a gente é que inventar ali o personagem. E eu tentei fazer alguma coisa ali que não deu muito certo. Ficou parecendo um, sei lá, um Coragem e o Cão Covarde da Deep Web. Mas é o que temos pra hoje, né? Tudo bom. Bom, galera, capítulo 5, que se chama O Que É Isso? Essa sala era bem legal. A gente tinha que colocar um óculos diferentão. E quando a gente olhava pra esses círculos brancos, a gente conseguia enxergar algumas imagens bem diferenciadas, né? Só que só dava pra ver com os óculos mesmo. Até tentei filmar a câmera por cima ali do óculos, né? O óculos por cima da câmera, mas não deu certo, tá? Mas, enfim, só dava pra enxergar com esse óculos mesmo. E sem contar que a estética da sala também era muito legal, né? Com esses círculos aí, super cara do Tim Burton mesmo, né? Bom, gente, a sala do capítulo 6 não podia filmar, então por isso que eu já pulei pra 7, tá? E essa sala que se chama Muito Tempo Livre, basicamente a gente tinha ali algumas mesas com vários lápis, canetinha hidrocor, papel, né? E a gente podia, então, desenhar, né? Fazer algum desenho ali inspirado no Tim Burton. Tinha até alguns desenhos pra gente se inspirar ali em cima da mesa, né? Então a gente podia tentar fazer algo meio Tim Burton-ano. Ou o que a sua imaginação lhe permitir, tudo bom? Eu confesso que ali onde a gente tava, tava meio pobre de lápis, né? E eu fiquei com preguiça de ir catar nas outras mesas, então acabei fazendo um desenho da Deep Web aí, que parece uma coxinha com uns braços muito loucos, umas pernas muito loucas, né? O Alex, meu excelentíssimo esposo, tentou fazer um Coringa da Deep Web. E o Andrei, meu amigo, né? Ele fez um desenho que nem ele sabe o que que é. E é sobre isso, gente. Bom, gente, o capítulo 8, Estranhos Amigos e Inimigos, é uma sala que a gente precisava colocar aquela proteção nos olhos novamente, né? Porque precisava usar um equipamento ali e tal. Não tem muito o que mostrar aqui, porque eu até tentei filmar a lente pra vocês, igual eu fiz lá na outra sala, mas não deu certo, tá? A câmera não conseguiu pegar nada. Então, é basicamente isso. Bom, o capítulo 10, né, que se chama Amor, é uma sala que, além desses girassóis que vocês vão ver aí, tinha algumas coisas interativas na parede também, que a gente podia girar lá uma espécie de roleta, e ele mostrava a nossa compatibilidade amorosa, digamos assim, né? de acordo com alguns personagens ali do Tim Burton, só que não podia filmar nem bater foto, então só deu pra filmar a florzinha mesmo. Bom, gente, aqui nessa outra sala, tinha umas imagens bem legais, não só na parede, mas também no teto, né? E a gente também podia pegar algumas máscaras que ficavam grudadas na parede, e aí quem quisesse podia tirar foto e tal, até tirei uma foto conceitual, tudo bom? E a sala era bem divertida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O capítulo 12, lugares estranhos e outras coisas, né? Então a gente sentava ali, esperava chegar a nossa vez, né? A gente tinha que pegar uma fila, digamos assim. E aí a gente precisava usar uns óculos de realidade virtual. E aí quando a gente colocava esses óculos, a gente enxergava várias portas, que a gente ia abrindo, e tinha umas animações bem macabras e bem legais, né? Que infelizmente não teve como eu filmar, mas é uma das partes mais legais aí, com certeza. E, gente, chegamos aqui no final da exposição, né? Essa daqui é a área onde eles ficavam ali vendendo algumas lembrancinhas. Tinha imã de geladeira, dominó, quadro, caneca, camiseta, boné, enfim, várias coisas, né? Até compramos um imã de geladeira, que eu vou mostrar no final do vídeo aqui pra vocês, tá? Ah, inclusive lá no começo, quando a gente entra na exposição, além daquele quadro com as escadinhas do Tim Burton, né? Que eu bati uma foto, tem um outro local que também dá pra bater foto, só que a foto que se bate lá é com o fotógrafo, e aí você pode comprar a foto depois. Eu não comprei, tá? Mas é isso, gente, então fiquem cientes aí que dá pra fazer esse rolo também. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente não deu pra filmar tudo, né? Porque como eu comentei antes, tinha salas que não era permitido filmar. E, inclusive, uma coisa até bem bacana aqui de comentar, é que a gente chegou na exposição a uma hora da tarde, né? Porque os ingressos, eles têm um horário ali que você pode comprar. A gente comprou o ingresso, então, das 13 horas, né? E a gente ficou perambulando lá no evento até as 3 horas da tarde. Então a gente ficou, ó, um tempão. Então pra vocês verem, né? Que claro que no vídeo, um vídeo ficou bem resumido aí, mais ou menos 10 minutos de filmagem. Mas na exposição, realmente, vocês vão, assim, se perder lá dentro. Porque tem muita coisa legal pra conferir. Como eu falei ali no finalzinho, né? Eu ia mostrar o imã de geladeira que a gente comprou. Que foi este daqui. Então, na verdade, foi o Alex, meu esposo, que comprou, né? Ele comprou mais pra ficar de lembrança mesmo, né? Até porque aquelas lembrancinhas que tinha lá no final não eram muito baratas, tá? Inclusive, tinha um quadro bem grande, que é aquele mesmo quadro com a imagem do Tim Burton, que eu falei que dava pra bater foto e tal, era tipo uns mil reais. Então, as coisas não eram muito baratas, tá, gente? Mas vale a pena comprar alguma coisinha pra ficar de recordação, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já sabiam dessa exposição, ou se algum de vocês foi lá visitar. Enfim, vamos interagir aqui nos comentários, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!